Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo, vamos lá fazendo essa série sobre fábricas na China. Hoje a gente está no vídeo número 5, se você não assistiu os outros anteriores, estão todos logo ali atrás. A gente já falou o que são fábrica, quais são os produtos populares, onde encontrar fábrica, quais plataformas, produto, qualidade, oferta e tudo mais. Vamos agora para o vídeo número 5, que é um vídeo que a gente está criando aí para vocês, essa série, que são quais são as principais vantagens de comprar produtos chineses. Vamos falar então sobre vantagens. Mas antes de mais nada, se puder se inscrever no canal, se inscreve, botãozinho ali, mensagem embaixo, joinha. A única coisa que eu peço para vocês aí, nos nossos vídeos aí a gente não cobra nada, mas se você puder fazer isso, de coração, eu vou ficar super feliz e vou criar mais conteúdo para vocês aí, falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo. Vamos falar sobre as vantagens de comprar produtos chineses. A vantagem de comprar produtos chineses, primeiro, é o preço, né, cara? Quem sabe, quem trabalha com importação e exportação, sabe que os produtos chineses não tem como bater preço. O preço dos caras realmente são mais barato. Ah, mas a mão de obra na China está crescendo muito, está aumentando demais, essas fábricas estão ficando mais caras, teve toda essa questão da pandemia. Tudo é ótimo, verdade? Tudo que você comentou aí é verdade. Porém, cara, o que acontece é que nos últimos 20 anos, a China veio trabalhando muito no processo de produção dos produtos deles. Então, às vezes, hoje eles já têm uma máquina alemã, hoje eles já conseguem produzir as próprias máquinas de CNC deles, de injetora deles, eles já conseguem produzir as próprias máquinas deles que há 30 anos eles não conseguiam. Então, com isso, eles acabaram tendo muito preço, diferente de outros lugares do mundo. Ah, não, vamos produzir na Índia. A Índia não tem uma fábrica produtora de CNC ou de injetora de peça plástica, a China já tem. Ah, vamos produzir na Tailândia. A Tailândia não tem o trem-bala que conecta 3 mil quilômetros de Pequim a Guangzhou, entendeu? A Tailândia não tem uma infraestrutura dessa, tem um porto pequeno. Ah, vamos produzir no Vietnã. O Vietnã também não tem essa questão logística. A mão de obra é barata, mas as máquinas que eles vão comprar vão sair muito caro. Então, cara, a China ainda teve sorte de, nos últimos 20, 30 anos, se desenvolver muito, principalmente nessa questão tecnológica. Ah, mas os chineses roubaram as tecnologias dos europeus. Pode ser que sim, mas o europeu também explorou muito a Ásia no passado. Então, cara, é um comércio. Não vou dizer qual é certo, qual é errado. Mas a China fez muito disso nos últimos 30 anos. Então, a maior vantagem de comprar da China hoje, com certeza, é o preço e a agilidade. Cara, a China é conectada de trem-balas do norte ao sul, de todos os cantos. Você pode estar transportando uma mercadoria em velocidade gigantesca, diferente, de outros países que você não consegue. Ah, não, hoje no Brasil. Um grande exemplo é do Brasil. Eu estou no Brasil e em Santa Catarina. Quero comprar alguma coisa no Acre, que tem um fornecedor lá, que só no Acre tem. Olha quanto tempo que vai ser essa questão logística rodoviária para buscar uma peça, trazer o avião e tudo mais. Cara, leva muito tempo. Então, esse que é o problema do Brasil e do mundo. O meio de transporte interno dentro do país é muito lento. E na China, realmente, cara, é como eu sempre falo, 1.3, 4 bilhões de pessoas trabalhando simultâneo. Quem já foi para a China sabe. Eu, às vezes, até dando expressão, rindo, porque, cara, é uma velocidade que não tem explicação, assim. Quando você vai para outros países na Europa ou nos Estados Unidos, você olha e fala meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Principalmente pela essa questão da velocidade. Ah, não. Se você quiser morar em um país tranquilo, quer ficar de boa, sossegado, na paz, surfando, tomando água de coco, beleza. O Brasil é o lugar perfeito. Mas a China é sempre essa movimentação que não para nunca. Por quê? Porque a competitividade dentro do país é muito grande. É muito intensa. Muita gente trabalhando sem parar. Isso acaba tendo produtos rápidos e de preço para entrega rápido e aí prática, né? Outra coisa, a fábrica, a China, querendo ou não, falando aí de vantagens, não é só preço. A China hoje é a fábrica do mundo. Se não for a China, não tem quem produza em uma velocidade que a China produz. Posso garantir isso para vocês. E aí o que acontece é a variedade dentro do país de fabricantes é muito grande. Ah, não. Vamos produzir esse óculos aqui hoje. Eu sempre gosto de pegar alguma coisa que está aqui na minha mesa. Tem um parafuso especial que é para fechar e abrir isso aqui, ó. Eu preciso de 200 mil unidades. Ô, meu amigo lá no norte da China tem. Amanhã de manhã está chegando aí na tua porta. Beleza. Então, você chega e você recebe já esse parafuso que está faltando para a sua armação para produzir 200 mil unidades. Essa questão da comunicação, os chineses são muito rápidos e é muito prático você estar fazendo toda essa parte de comunicação. E eles são rápidos. Eles não querem ficar perdendo tempo. Ah, vamos negociar. Tem um amigo que tem uma empresa no Brasil e ele, cara, ele não consegue preço nenhum porque o distribuidor não gosta dele. Então, ah, não gosto de ti, não vou te dar preço. Aí você fica refém de somente um fabricante que é o maior distribuidor do Brasil e aí você não consegue trabalhar direito, você fica meio perdido com o que fazer. Na China, não. Ah, se você, ah, não gostou, então tá, beleza, vamos no outro. Já tem o outro lá oferecendo produto. Então, essa é a vantagem de estar dentro da China. Cara, tem inúmeras outras vantagens, mas eu só lidei algumas, assim, porque poderia ficar falando por horas, assim. A China, cara, é um país legal, realmente tem que explorar e entender. É uma cultura muito difícil, mas depois de você morando alguns anos, trabalhando com eles, vocês vão conseguir entender e chegar à conclusão que vocês querem aí sobre importação. Mas essas são algumas das vantagens aí que eu vejo que são importantes para quem faz o comércio aí exterior, ou seja, importação e exportação. Então, basta você acreditar, sigam essas ideias de vantagem aí e com certeza o seu processo de importação vai ser um sucesso garantido. E não se esqueça da gente, né? A gente queria criar conteúdo para vocês aí, mas também vocês precisarem de qualquer consultoria. A gente tem a nossa empresa hoje na China, tem no Brasil e a gente pode estar expandindo o seu negócio aí, trabalhando junto para chegar no melhor objetivo possível. Beleza? Mas antes de mais nada, último pedido antes de gente ir para o vídeo número 6, se inscreve no canal aqui, aqui em cima vai ter essa inscrição e também dá um joinha logo aqui embaixo, porque, cara, eu crio esse conteúdo de graça, não cobro nada, mas a única coisa que eu peço para vocês é que ajudem a divulgar os nossos vídeos aí e o seguidor é assim, quanto mais seguidores você tem, mais credibilidade você consegue passar para os outros. Então, se inscreve aí, eu vou ficar super feliz para estar criando mais conteúdos aí. Vamos para o vídeo número 6, um abraço a todos e até mais e fui!